A Lini, que você conversou ontem à noite... A Lini... A Lini conversou comigo e ela desafiou. Mentira, não é você que tá falando no WhatsApp. Você acredita isso aí? Ela escreveu pra mim. Mentira, não é você que tá falando no WhatsApp. Falei, sou eu sim. Sou eu que tô... Imagina, seu apresentador vai ficar respondendo à meia-noite. Eu tava gravando, porque nós trabalha, né? Nós tava gravando na delegacia, era meia-noite e meia. E ela mandando pra mim o WhatsApp. Falei, sou eu, tô na delegacia gravando. Ela não acreditou. Falei, então amanhã vou mandar um abraço pra você, pra você saber que sou eu mesmo. E ela... Tá aí? Tá escrito ali? Ela tá aqui, olha. Olá, adoro vocês. Estava sem conseguir ver a TV. Agora consegui arrumar. Ela perguntou, o que aconteceu com a Mônica? Isso era meia-noite e vinte. Aí você explicou que a Mônica foi pra Globo, no Espírito Santo. E daí ela perguntou, você fica aí respondendo o zap zap essa hora? Você falou sim, fico. Mas se ela escreve, eu tenho que responder. Não é? Se ela escreveu, eu tenho que responder. Aí você explicou que tava fazendo matéria. Ela falou que tava com medo, porque ela tava vendo a reprise, né Neto? Nessa hora. E daí questionou se era você mesmo. E daí falou que ia mandar beijo e mandou mesmo. Viu, Aline? Aline lá do Gilda, então. Um beijo, então, pra Aline. Voltou assim o programa Piracicaba agora, hein? Colocou o Bombril na ponta da antena. Um abraço pra você, viu? E outras pessoas participando também. Muito obrigado pelo carinho. Vai mandando o WhatsApp pra nós aí. 019-991-411-1048. E oito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.